Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Solt Fishing Brasil Chegamos na Pesca Trade Show 2019 Vai começar, acompanha aí Vou mostrar muita coisa pra vocês Tá perdido aí, Bolívia? Tá no banheiro Então tá, falou, já vamos entrar na feira E vou mostrar muita coisa pra vocês Vai papai E aí, mestre? Como é que tá? Tá tranquilo? Deus parabéns, né? Agora, pessoalmente, né? É, obrigado 63, né? 34, só de grito E aí, tudo bem? Tô não me engana Por que não me engana? Só um pouquinho, rapaz Vamos fazer por os condexos O que você precisa? Você viu que deram uma camisa nova, o Vitinho? Não tá mais cabendo nas camisas que Vitinho? É, a gente tá por isso Por isso, cara Você levou ele comer sushi, pelo jeito, né? Porque comeu bem Não, sushi ele faz isso, porque eu não consumi Não é só um sushi que faz isso com homem E a vara, aham E com a vara Agora faz Resgando, deixa eu tirar aqui Eu sou Sou direito Você vai chegar lá, ser canhoto Mais uma Pera aí um pouquinho Dá pra arregaçar? É, vai Show Boa ideia, hein? Bom, galera Chegamos aqui, ó Stande da BRK Aproveitar pra mostrar, né? Vocês já sabem da parceria BRK? BRK Saltfish em Brasil A BRK eu já usava em outras marcas, né? Na Yara E já usava na Matadeira E sempre foi um produto que me atendeu muito bem E fechamos a parceria Eterna, se Deus quiser Deixa eu mostrar o estampo pra vocês aqui, ó Olha só Painel interativo Tá? Tem toda a linha de boné Ei, explica pra mim isso aqui Você vai me dar um, né? Vai pegar lá pro senhor Eu vi você produzindo lá Eu queria É Aqui, ó, galera Deixa eu mostrar aqui Então isso aqui, ó Pra pescador não tem melhor Zíper tratorado E é testado por quem entende de bebê, né? Por quem entende Então assim, várias estampas Isso aqui o lojista pode personalizar O consumidor final também pode personalizar A quantidade lá é baixa pra poder fazer Show E o outro que a gente fez Que também já é conhecida Que é o porta-lato Fantástico Então isso aqui não pode faltar também É, eu vou fazer um do Souto Ficha Brasil De certeza Ó, galera Então tá aí o estande da BRK Como vocês sabem Eu vou publicar todo dia um vídeo Então esse já vai sair hoje Se você vai vir pra feira Passa aqui na BRK Dá uma olhadinha, ó Toda a linha de camisas As camisas que saíram esse ano Ó, fica Não precisa correr, não Vamos mostrar um outro produto Vai lá, vamos lá Vamos seguir aqui, ó Passei na frente Então isso aqui, ó Ah, beleza É o programa aí Com as camisetas de algodão Massa Camisa casual, né Olha aí, ó Pra quem não curte, né Na traída Aí, ó Tecido em mescla Tecido em portato E outro produto Que a gente trouxe aqui Esse aqui Esse aqui Esse é o famoso O que é que é o que é o que é a diferença O que é a diferença da BrK O que é a diferença da BrK Eu uso muito Eu até não sabia que tu tava produzindo ainda Eu uso porque, cara No mar No inverno Tu não aguenta, cara E é impermeável Ó, galera Esse aqui que eu tô usando, ó Eu vou falar Eu não usava Crocs Nunca tive Mas depois comecei a usar É um produto que facilita muito Porque protege bem o pé E isso aqui, ó, aderente Então é bom pra pisar em pedra Eu sempre usava tênis, né? Eu arrebentava todos os tênis O Crocs é bacana, funciona muito bem Deixa eu mostrar mais aqui os buffers, ó Vocês sabem que eu já uso esse buffer aqui, ó E o bacana desse buffer É que ele é vazado na parte frontal aqui, ó Então você consegue respirar com mais facilidade Porque tem alguns buffers que são muito grossos E atrapalha um pouquinho Então essa aqui é uma sacada BRK Fica bacana, funciona muito bem Beleza? Então tá aí, BRK, Rogério, obrigado novamente Uma parceria que graças a Deus deu certo Tá aí, ó, a camisa que foi produzida pra mim Ficou bacana Tá aí? Ah, então puxa ela aí Ah, veio Já vou estrear hoje Puxa uma delas aí, vamos mostrar Tô usando ela aqui, ó Rogério, mostra aí pra gente Então essa camisa foi produzida Em parceria com o Twitch Brasil Todas as minhas marcas Junto com a BRK Então a partir de agora Só vou usar a BRK Produto de alta qualidade Show de bola O áudio de Tuporinho Aí você fica frontal Tá mostrando o áudio Funciona? Funciona? Fala aí com aquela voz No áudio Voltando Em roteiro Sai de fora Esses dois não sei não, gente, ó, são estranhos, de verdade, os dois conjuntinhos, ó, que casal lindo, toca um coraçãozinho, bem bonito aí, ó. Quero aproveitar aqui, ó, ao vivo e a cores, pra parabenizar esses meninos aqui, tal de aniversário essa semana, tal de aniversário essa semana, tal de aniversário essa semana, parabéns pra todo mundo, feira tá fantástica, venham, né, aproveitem, eu vou postar esse vídeo hoje à noite, então amanhã vocês já podem vir pra cá, tal de semana também pra curtir aqui, tá fantástico, beleza? E ó, os meninos famosos estão aí, vocês entregarem o autógrafo. Famoso? Quem é famoso é esse aqui, ó, o Tucunaré, pessoal, esse daqui que é o, é a estrela do evento, vai lá, mostra aí, vou deixar com você mostrar. Aqui, ó, vocês que testaram bem, manda ver, o que você achou, como é que ficou, cor nova, depois a gente fala, vamos falar aqui primeiro. A Amago ficou, é tipo um diferencial, né, que é, mas isso é da Lucky, Magnetic, que não tem nem um mês que assim, pra arremessar, ficou sensacional o trabalho dela, assim, né, já sacou o peixe dele ali, ó. Não postei ainda, vou mostrar pra vocês, ó, aqui na Amago, vou colocar, olha o azulão que pegou nela. Esse aí foi onde? Lá na, que foi no Cristalino, lá no Araguaia. Ah, é no Rio Cristalino. E, vamos lá, se fosse escolher o peixe dela, dá pra roubá-lo, o Tucunaré, no... Geral, o Predador, a maisca que vai fundo, ela tem uma ação bem lenta, é, o peso dela é quase suspende. Algumas boias, dependendo do snack que você colocar, ela vira suspende, de tão, assim, é, o equilíbrio dele, de que ela vem. Ela vai ficar que nem aí, pô. Isso, parece o mesmo trabalho dele. Então, uma isca muito boa pra todas as situações. Só que vai mais fundo, só que vai mais fundo. Faz a barbela. Exatamente. Fantástico, e arremessa bem, né, o Magnet? É, exatamente, o Vitor falou um negócio que é um detalhe importante. Ela joga pro fundo, gera lastro e arremessa melhor. Não, se observar aqui, ó, dá pra ver que tem um ímã bem na cabeça. Aham. E a esfera tá colada no ímã. Quando você vai fazer o arremesso, a esfera vai pra parte traseira, o que ajuda na aerodinâmica e no pezinho, né? Ela faz, tum, aquele trackzinho, ele pega uma... Nossa, vai longe pra caramba. E na hora que ele recolhe, como a cabeça vai pra baixo, o peso desce e cola no ímã. E aí ela trabalha como uma crank, né? Exatamente, como uma crank. E ela fica retinha debaixo da água por conta disso. Massa. É sensacional. E profundidade, vocês chegaram a mais ou menos ver quanto ela vai por causa da barbela? Olha, não cheguei a medir, mas tá indo mais de dois metros. É, eu ia dizer, em torno de dois metros eu ia comentar. Show de bola. E a cor? Ah, essa cor daí. Eu já usei ainda. Eu já usei ano passado. Pegou muito peixe. Muito peixe. É uma cor aí que o pessoal que vai pra Amazônia sabe, lá tem o arari, que é um dos alimentos do Tucunaré Açú. Então essa cor aí, imitando a cor do arari, é aquele... Ah, o peixe não aguenta, né? Ele procura uma isca de cor, mais ou menos, do que ele tá se alimentando. Então, galera, na minha opinião, tá? De gosto. Aqui, ó. Sará, sará, 120. Que foi a que eu mais usei? É a isca que pra mim é o... É a carro-chefe na Amazônia, pro meu uso. Aí, claro, na outra condição, por isso. Por isso. Não tem. É fantástico. O pessoal esquece um pouco da Magic Chic 110. Eu usei numa vez que tava com o repiquete, o peixe tava lento. Nossa. É um trabalho bem... Trabalho roubado. Exatamente, porque aqui, normalmente, a gente vem fazendo um trabalho rápido, né? Batendo bastante na água. E aqui, não. Trabalho menos. Você vem conseguir fazer aquele trabalho bem no lugar, provocando peixe. Esticão. É, esticão, tá? Show de bola. Asara também, né? Olha aí, ó. Ah, vem cá. Pra quem não conhece, esse aqui é o patrão. Literalmente. Tá bom. Eu perguntei quem que veio, quem que veio. Daí, não me falaram aí, ó. Pô, bom te ver, cara. Vai ser o que é verdadeiro. Aham, é? Vai ser o que é verdadeiro. Show de bola. Porra, olha. Demais, cara. Feliz demais daquilo novo. Meu Deus do céu. E olha o tamanho. Chegou a pesar na imagem aqui. Deu mais KB agora. Tá no bem?